A Argentina que eu conversei, dizia pra mim o seguinte, o Vélez não perde aqui de maneira alguma. E todos falam, inclusive os torcedores do Rask e do River, se o Vélez tivesse jogado com o Juventus, a final do título mundial, o Vélez teria ganho. Isso mostra como o público argentino hoje confia no Vélez. Porque é um time que vem ganhando, tem força de conjunto, é um time muito bem armado, muito bem aplicado. Mas não é nada espetacular, nada especial. É um bom time. Se o Cruzeiro jogar, o que sabe, o Cruzeiro pode perfeitamente vencer. O time veio aí com a Hilton Clayson, mais ofensivo. O Cruzeiro tem de atacar sem descuidar da defesa, não pode sair todo pro ataque. Eu acho que nesta partida o Cruzeiro deveria marcar mais em cima o Vélez, tentar assustá-lo desde os inícios, marcar por pressão e sempre deixando alguém na sobra para o contra-ataque. O time que joga atacando é que precisa ter alguém sobrando atrás dos dois zagueiros. Não o time que joga lá atrás só defendendo. Porque aí a sobra é o próprio goleiro. Como o time do Cruzeiro vai ter que se adiantar um pouco, é preciso que um dos laterais ou um meio de campo marque um atacante para sobrar um zagueiro. E apertar o time do Vélez desde o início e para cima. Eu acho que o Cruzeiro pode perfeitamente vencer aqui e ser tricampeão da Supercopa. Bem, Tata, vamos confirmar as escalações do Vélez e do Cruzeiro para o amigo da Band de todo o Brasil e de toda a Argentina que pega também pelo satélite o pessoal do Uruguai. Buenas noches, Uruguai. Estamos aqui para a transmissão do Brasil e da Argentina. Um grande abraço a você. Tudo bem, Tata? Vamos lá, então. Vamos inventar muito, não? Vamos de Cruzeiro. E Vélez, vamos lá. Foi bem no espanhol, foi bem no espanhol. Bom, vamos lá, vamos confirmar. Primeiro, Vélez, que é o mandante do jogo. Tem o goleiro Chilaver, número 1, 4 Zandoná, 2 Sotomayor, meia dúzia Pelegrino, 3 Cardoso. O meio de campo tem 18 Russain, 5 Gomes, 17 Morigi e 7 Bacedas. Na frente, Camps, número 10, posse número 11. O treinador é Osvaldo Piazza, Cavaleiro, número 12, que é goleiro. Banegas, número 13, que é zagueiro. Mendes, número 14, que é lateral. E os atacantes Pandolfi, número 9 e Assad, número 20, estão no banco do Vélez. O Cruzeiro de Belo Horizonte, dono do melhor ataque do campeonato até agora. Detentor da maior goleada da Supercopa, 4 a 0, diante do Colo Colo. E que precisa de pelo menos um gol para levar o jogo aos penais. Tendida, número 1, 2 Vitor, 13 Gelson, 3 Gilmar, meia dúzia Monato, 5 Fabinho, 8 Ricardinho, 7 Ailton, 9 Cleisson. 10 Palinha, o artilheiro da Supercopa e do Cruzeiro com 4 gols. E 15 Paulinho, são os titulares de Levir Kupi. O goleiro William Anden, o lateral Marcos Teixeira, o zagueiro Célio Lúcio, o volante Donizete e o atacante da Silva, são os homens que estão no banco do Cruzeiro. A pita, 44 anos, uruguaio, apitou nesta Supercopa, Vélez 3, Grêmio 3, Vélez 1, Olimpia 0 e Cruzeiro 4, Colo Colo 0. Apitou também a final da Libertadores da América 96, 44 anos de idade, Rúlio Alcides Mato. Seus auxiliares, Gustavo Adolfo Galésio, é o primeiro auxiliar, tem 39 anos e de 43 anos, o segundo árbitro auxiliar, Carlos Velasquez. E o Cruzeiro já está aqui, Luciano. Se você me der a oportunidade, eu já vou conversar com o treinador Levir Kupi. A final, é a final da Supercopa, a terceira disputa, Levir, a terceira disputa do Cruzeiro nesse ano. Bem, o mais importante é saber o seguinte, independente do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, independente do cansaço das 80 partidas, é possível ter motivação para ganhar do Vélez aqui? Boa noite. Boa noite, é possível perfeitamente, porque, como nós conversamos, é o nosso último jogo do ano. Então, realmente, não há muito tempo para respirar de uma competição para outra, mas, no último esforço, não temos problemas de recuperação física para depois dessa partida, não temos os problemas dos cartões. Então, os jogadores estão conscientes, eles estão motivados, e eu penso que, mesmo com as adversidades, nós faremos um grande jogo e poderemos sair daqui com a conquista de mais um título. Bom, você preferiu manter aquela formação que jogou contra a portuguesa, porque o time precisa de gols, e muita gente entende que essa realmente é a formação ideal do Cruzeiro, independente da situação. É, nós estamos acostumados a jogar com essa formação tática. Acontece que, no primeiro semestre, nós tínhamos o Marcelo, que hoje nós temos o Paulinho, e o Roberto Gaúcho, e hoje temos o Ailton. Então, é uma formação que nós estamos acostumados, com o Fabinho, o Ricardo, o Cleício e o Palinha, e mais dois atacantes ainda. Então, se o time mantiver o equilíbrio entre o sistema de defesa e o ataque, com certeza nós vamos ter as situações para marcar. Talvez, ou quase com certeza também, mais do que lá em Belo Horizonte. Você acha possível repetir aquela atuação do Chile? É um outro momento. A equipe do Vélez tem um sistema defensivo muito mais compacto que o do Colo Colo, mas eu acho possível fazer uma grande apresentação, porque estão todos motivados, e tenho a certeza, nós vamos fazer de tudo, tudo que for possível, para vencer esse jogo. Tá legal. Tá aí o Levir Cúpio, técnico do Cruzeiro. Técnico premiado no Cruzeiro. Aliás, Luciano Tostão, meus amigos do Brasil, quem tomou conhecimento hoje através dos jornais, viu que o Lever Cúpio tem aí possibilidade de se transferir, se transferir para o Campeonato Regional. Não sei se para fora do Brasil, o Regional aí fora do Brasil, ou então para um time em São Paulo. A história é que o Santos, o Palmeiras, desde que não fiquem com o Wanderlei Luxemburgo, esses times têm interesse no trabalho do Lever Cúpio, mas o Santos que está sem técnico, na verdade. Está aqui o Palinha, está conversando com o nosso companheiro da TV Argentina, do Canal 13, que é a mesma imagem que está sendo gerada para a Bandeirantes, mas por enquanto ela não vai chegar. E não sei, está chegando o Palinha aí, Luciano? Está, está chegando, exatamente isso que eu queria dizer a você. Põe o microfone aí, que está no ar, inclusive. O Palinha está aqui conosco. Eu vou conversar um pouco com ele. Você estava no ar lá já, só que vocês já estavam ouvindo o seu rosto, mas não estavam ouvindo a sua voz. Agora eu queria que você falasse com a torcida do Cruzeiro, porque talvez em cima das suas costas esteja a responsabilidade de reverter essa situação. A gente sabe que se você jogar, o time também vai jogar. Eu queria saber como é que você está, como é que você acordou hoje, como é que está o dia. É o último jogo do ano, não tem cansaço, não tem nada. É verdade. Acordei bem que eu dormi do lado do Paulinho, né? E dormi do lado do Paulinho sempre se acorda bem, porque é um... O Fala que tem que brincar, ele brinca o tempo inteiro. E agora é um momento sério, saímos do Campeonato Brasileiro. E sabemos que esse jogo é totalmente diferente do que era o jogo contra a portuguesa. Mas o Cruzeiro tem condições de reverter a situação. O campo é bom, a torcida faz festa. Mas quanto mais festa fizer no final do jogo, pode ser festa para o Cruzeiro. E a gente vai fazer o melhor e o possível para a gente conquistar aqui uma vitória, porque os verdadeiros torcedores do Cruzeiro merecem pelo menos muita luta, muita determinação, porque a camisa que nós vestimos, formamos muito, temos muito orgulho de vesti-la. E a gente vai fazer o melhor dentro de campo para sair com bom resultado. Obrigado ao Paulinho, jogador do Cruzeiro, que vai para o campo quando o Vélez entra e é festa, hein, Luciano? Uma festa maravilhosa de cores, luzes, Chilaver com um menininho no ombro, quer dizer, carregando o menininho, dois, né? Um está na mão esquerda dele, andando, e ele que está sendo carregado. Chilaver aqui, manda prender e soltar, não é fácil não. Olha a festa que o torcedor faz no estádio mundialista de 1978. E surge também, não sei da onde ali, sai da lateral do campo todas as taças da Supercopo, o grande troféu, como se elevasse com fogos de artifício. Que coisa, que cenário, que cenografia prepararam os dirigentes. Olha lá, está bem aqui embaixo, essa luz piscando, todos os fotógrafos estão exatamente retratando o momento. Esse clima de já ganhou, esse clima de festa, as histórias do futebol são ricas em afirmar que essa história da festa só deve acontecer após o encerramento da partida. O Cruzeiro pode estragar sim, por que não? O Cruzeiro é um time que tem a melhor campanha do brasileiro ainda. Apesar de estar fora do Campeonato Brasileiro, por uma questão de regulamento, o Cruzeiro tem mais pontos ganhos do que aqueles quatro finalistas que vão disputar o título a partir de amanhã. Regulamento é regulamento, não está discutido agora. Mas teve uma campanha exemplar durante o Campeonato Brasileiro. Tem a goleada da Supercopa, fez 4x0 no Colo Colo lá em Santiago. E por que não estragar essa festa aqui do Vélez? Afinal de contas, a rivalidade do futebol brasileiro. Está aí o Chilaver. O Cruzeiro vai ficar à esquerda do seu ouvido nos primeiros 45 minutos. Futebol do Brasil muito bem representado na final da Supercopa dos Campeões da Libertadores. E os argentinos continuam fazendo festas agora com os fogos de artifício que são acionados fora do estádio. Olha o Palinha com o Chilaver no momento de confraternização. Mudou tudo. O Cruzeiro vai passar para o lado direito enquanto que o time do Cruzeiro, quer dizer, o Vélez vem aqui para a esquerda e o Cruzeiro vai lá para a direita. Funcionou. Aí são os jogadores, o Ossain, Morigi, Gomes, parceiras para você observá-los, a fisionomia, posse, campos e o treinador Piazza e o Elia Júnior chamando. Boa noite, senhor Elia. Grande abraço para você, Luciano. Festa linda faz o Vélez aí. Vamos esperar que no campo a festa seja do Cruzeiro. No campo lá dos aflitos, em Recife, Náutico 1, Robson, Londrina 0. Jogo importantíssimo, penúltima rodada da decisão da Série B do Campeonato Brasileiro. Estão jogando em Natal, América de Natal 0, União São João de Arara 0. Está aí, portanto, uma grande notícia para o torcedor do Náutico de todo o Brasil. Várias personalidades torcem para o Náutico. Por exemplo, o senador Carlos Wilson, o nosso Cali, torcedor do Náutico doente, o nosso Joca, que é o diretor da rede tribuna de televisão. Náutico precisa desses três pontos hoje para jogar a classificação domingo lá em Araras. A União está jogando com a América. O bom para o Náutico é se a União conseguisse uma vitória frente ao América em Natal. Mas o pessoal de Natal também está em cima dessa classificação. O time do América tem seis pontos, o senhor. O time do América tem seis pontos e o time do Náutico tem quatro. Seria ótimo. Está certo. É que a gente está com um ligeiro delay aqui, então, quando às vezes eu pergunto para você, dá um tempinho, porque senão a gente vai se encavalar durante o jogo todo. Está ok, companheirão? Então, vamos nós. Vai começar aqui o jogo, vai começar a decisão da Supercopa dos Campeões da Libertadores da América. Cruzeiro a direito com calção branco, camisa azul, autorizou o árbitro do baio. Já a primeira bola do Vélez. Vamos ver aqui pela direita, Morigi. E a primeira foto da partida marcada em cima do jogador do Brasil, o Fabinho. Operação para o Nonato. O vento está soprando forte. Está aí o capitão do Cruzeiro colocando para a palinha. Gilmar. Lá exatamente para o Gelson Marese. Gilmar. Partiu para o topo de ataque a equipe do Cruzeiro com o Ricardinho. do lado de lá para o Vitor. Não acreditava lateral direito brasileira. A bola acabou saindo. Arremesso lateral para a equipe do Vélez. Número 7, Bacetas. Um jogador de muita experiência internacional. Grande atleta. O arremesso lateral de novo para a equipe do Vélez. Vai Cardoso. Bacetas. O time do Cruzeiro se retraem um pouquinho esperando o Vélez. Morigi de cabeça. Tem a impressão que ajeitava com o braço mas apareceu bem o jogador Fabinho. Tomou para o time brasileiro daí para o Vitor. Vamos botar a velocidade Vitor. Isso Vitor. Nossa Senhora. Descia bem e o Atom atuou a falta quando ele tentava passar pelo terceiro jogador da Argentina. E amanhã você tem a cobertura completa do Campeonato Brasileiro de Futebol. Dois jogos importantíssimos. Reunindo quatro estados quatro cidades que estão se movimentando. Sei que a colônia Luz amanhã vai comparecer em beijo ao Morumbi em São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.